Oi gente, tudo bem? Olha só o que eu trago pra vocês hoje. Esse estojo bem bacana, ele é um estojo que ele fica em pé. Na verdade, esse estojo aqui, ele é ótimo pras crianças, porque a hora que a gente vai utilizar, olha só, abre o zíper, ele tem esses pegadores aqui embaixo, a gente só puxa os pegadores pra baixo, olha só, os lápis ficam todos aparentes. Então, a hora que a criança quiser escolher determinada cor, ela não precisa virar o estojo, jogar tudo na mesa pra poder escolher o que precisa, né? Aí, facilmente, ela consegue definir qual a cor que quer utilizar. E pra gente também, é uma peça bem bacana pra colocar em cima da mesa, da nossa bancada de trabalho, com as tesouras, com as coisas que a gente utiliza. A gente tem uma visão de tudo que tem dentro e não precisa fazer bagunça. Aí, terminou de usar, é só puxar pra cima, olha só, ele fecha e fica um estojo bem compacto que cabe em qualquer bolsa, em qualquer mochila. Espero que vocês gostem desse passo a passo, tá? Quem gostar, por favor, não esqueça de curtir o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva. E vamos pra essa aula? Bom, então, a nossa lista de material será 40 centímetros de zíper, tá? Só que aqui a gente só vai usar uma parte dele, tá? Então, já vou até destacar aqui que eu só vou usar uma parte do zíper. Essa aqui eu vou guardar, tá bom? Vamos precisar de três vezes cinco por sete. Aqui eu tô utilizando uma estampa, né? Três vezes cinco por sete. Duas vezes, vinte por vinte no TNT 150. TNT 150. Duas vezes, vinte por vinte na manta R1, tá? Duas vezes, dezoito por vinte e cinco em tecido, uma estampa. Eu vou utilizar três estampas. Então, aqui uma estampa, estampa um. Duas vezes, dezoito por vinte e cinco na estampa R1, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo o quilte em um dos tecidos, tá? Esse aqui é o tecido de dezoito por vinte e cinco, que eu cortei duas vezes do dezoito por vinte e cinco. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, na parte do dezoito, eu desci dez centímetros, tá? Daqui pra cá tem dez centímetros. E aqui, nessa parte de baixo dele, eu marquei pra fazer uma tela C. E aqui, eu coloquei a manta e o TNT embaixo. Então, eu fiz isso nas duas partes, que vai ser a parte de trás e a parte da frente, tá? Então, da borda pra cá, vocês desçam dez centímetros, marquem. E aqui, nessa parte de baixo, a gente vai fazer um quilte, tá bom? Depois de quiltar as duas partes externas, aí, a gente vai pegar o molde, tá? Esse aqui é o molde. Aí, vai posicionar o molde em cima aqui. Olha só. Bem certinho. Aí, vai riscar e vai recortar no desenho do molde, tá? Então, esse molde, ele vai ser recortado as duas partes externas e as duas partes internas, vou recortar no tamanho do molde, tá? Com as peças já recortadas no molde, a gente vai colocar, olha só, direito com direito, tá? Vou colocar alguns clips aqui em volta. E aí, vai fazer isso aqui no tecido externo e no tecido interno, tá? Os dois já estão recortados. Vai fechar, vamos passar uma costura aqui, uma costura aqui. Aqui embaixo também eu vou fechar e vou fechar as caixinhas de leite, tá? Vou fazer isso na parte externa e vou fazer isso na parte interna. Lembrando que a parte interna, eu vou deixar um espaço aqui, ó, sem costurar, que vai ser por aqui que eu vou desvirar, tá bom? Então, olha só, costurei a parte externa, tá? Vai ficar assim, a parte quiltada vai ficar aqui embaixo e a parte de cima vai ficar aqui assim, bem molinha, tá? E costurei o forro também. O forro, deixei aqui a abertura pra desvirar. O forro, vou reservar por enquanto, tá? Bom, vamos começar a costurar o zíper. Como que a gente costura o zíper nessa peça que já tá fechada? Lembra que eu falei que a gente só iria utilizar metade do zíper, tá? Então, eu tô com a metade dele aqui. Marquei o meio do zíper, tá? Aí, eu vou pegar aqui em uma dessas partes da costura lateral e vou marcar daqui, ó. Dessa, da costura pra cá, um centímetro e meio e da costura pra cá, um centímetro e meio, tá? Vou pegar o zíper com o meio, marcado o meio dele e vou posicionar aqui do outro lado, na costura que eu não fiz as marcações, tá? Aí, eu vou colocar meio com costura. Vou acertar bem, olha, direito do zíper com o direito da necessaire, tá? Vou colocar uns clipes aqui. E vou acertar esse zíper em toda a volta da necessaire, tá? E vou costurar, só que como eu vou costurar? Eu vou costurar ele todo, na hora que eu chegar aqui nessa parte de um centímetro e meio que eu marquei, eu vou parar a costura, tá? Então, eu só vou costurar até aqui, tá bom? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir e vou costurar até aqui, ó, num centímetro e meio, tá? Então, vai acabar ficando três centímetros sem zíper aqui na lateral da necessaire. Eu vou costurar essa parte, depois eu vou colocar o forro, tá? Porque fica mais fácil, mais tranquilo se fizer por partes. Então, primeiro, costura o zíper e depois coloca o forro, tá bom? Então, olha só, já costurei o zíper, tá? Aqui, aquelas pontas que eu falei que ia ficar aquele espaço de três centímetros, coloquei um alfinete aqui só pra elas ficarem pra baixo. A gente tem que manter ela pra baixo aqui agora, tá? Porque a gente vai pegar agora o forro e nós vamos colocar direito com direito. Vou encaixar essa parte externa lá dentro do forro, tá? Vou encaixar lá dentro. Vou acertar bem aqui, ó, é importante acertar aqui nas laterais dire... É... Direito, ó. Costura com costura, tá? Vou colocar um alfinete, um clipezinho aqui. E aqui nessa parte... Só empurrar bem aqui pra dentro. Aqui nessa parte, onde a gente tem as pontas do zíper, a gente vai acertar aqui também, olha. Costura com costura. Vou colocar um clips. Vou acertando bem aqui, ó. Zíper fica pra dentro. Zíper fica pra dentro. Olha só. Então, eu vou acertar tudinho aqui as voltas, tá? E vou passar uma costura agora aqui, prendendo esse forro no zíper, tá? Na hora que eu chegar, eu vou dar toda a volta. Na hora que eu chegar nessa parte aqui, que tem as pontas do zíper, eu vou costurar normalmente, tá? Vou passar a costura aqui normal em toda a extensão, a boca da bolsa, tá? Como a gente colocou um alfinete aqui, as pontinhas do zíper ficaram lá pra baixo. Então, não vai ter problema da gente prender e costurar errado, tá? Então, é só passar a costura aqui, ó. Que a gente já vai fixar bem certinho isso daqui, tá bom? Então, olha só. Costurei toda a volta, tá? Da bolsa. Aqui é onde tá o zíper. As pontas do zíper. Olha, eu costurei normalmente, tá? E agora, eu vou desvirar. Olha só, desvirei, tá? Agora aqui, eu vou fechar com pontinhos à mão, tá? Pra ficar bem fechadinho. E vou reservar essa parte por enquanto, tá bom? Nós vamos pegar aquele tecido de 34 por 22, nessa estampa aqui, lembram? E na manta, a manta era 34 por 22 e a manta 32 por 20. Então, aqui as medidas. Vou dobrar aqui, ó. Fazer tipo uma bainha. Vinquei aqui dos dois lados, tá? Olha só. Dos dois lados estão vincados. E eu vou dobrar esse aqui ao meio. E vou passar uma costura aqui, ó. Tá, ó? Vou passar uma costura aqui. Tá bom? Bom, então, costurei a lateral dela, né? Agora, eu vou desvirar e vou passar a ferro pra dar uma sentada nessa manta, tá? Então, eu vou desvirar pra cá, olha só. Vou desvirar pro direito. Certo bem? E vou dobrar o meio. Vou acertar bem as pontas aqui embaixo. Vou passar a ferro pra deixar ela bem assentadinha, tá? E vou refazer aquelas dobrinhas aqui assim, ó. Da bainha, tá? Eu vou fazer toda essa parte aqui e já venho mostrar pra vocês. Então, é só virar, acertar bem, passar a ferro pra ficar bem assentadinha a manta, tá? Olha só. É... Dobrei, né? E dobrei a bainha toda aqui, aquelas... As bordinhas, tá? Coloquei bastante clips pra me facilitar na hora de eu ficar... De eu costurar, de não ficar desvirando. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, tá? Tá? Olha só. Costurei todinha aqui a parte de baixo, tá? Agora, eu vou pegar aqui aquela parte da costura e vou puxar assim, ó. Vou dar um vinco aqui na frente, ó. Só pra dar uma marcada. E vou levar esse vinco lá atrás na costura, tá? Vou acertar bem. E aqui embaixo, olha, eu vou marcar. Vou colocar um alfinete. Vou marcar aqui, ó. Essa lateral aqui. E vou marcar aqui essa lateral aqui. Aqueles pedaços de tecido de 5 por 7, a gente vai fazer isso aqui com ele. Olha só. Vou dobrar ao meio. Vou vincar. Vou levar as pontas ao meio. Assim, igual a um viés. Vou dobrar novamente, tá? E vou passar uma costura nas duas laterais maiores. Vão ficar desse jeito. São duas peças que nós vamos fazer. Três pedaços, né? Um desse a gente vai deixar reservado. Por enquanto, vamos utilizar dois, tá? Então, eu vou fazer essas duas pecinhas. Vou pegar aqui, nessa parte onde eu marquei. Vou desmanchar a costura. E vou encaixar eles aqui, tá? Vou fazer isso aqui rapidinho. E já mostro pra vocês como que a gente faz. Como que vai ficar, na verdade. Ó, vai ficar desse jeito. Então, eu desmanchei aqui a costura. E vou encaixar eles aqui, ó. Tá? Aí, eu fixo ele com clips. Ou com alfinete, que vocês preferirem. E vou, a máquina, passar mais uma costura aqui, tá bom? Aí, eu já passo uma costura com bastante retrocesso. Porque essa aqui vai ser a parte que a gente vai puxar e abaixar no estojo, tá bom? Vou prender essas duas, essas dois pegadorzinhos. E aí, a gente já vai montar ele na necessaire. Prendi os dois pegadores, tá? Depois, eu corto essas pontinhas de linha. Agora, eu vou pegar aqui a necessaire e vou encaixar essa parte aqui, ó. Os pegadores, eles vão ficar na lateral, tá? Então, vocês posicionem ele pra ficar na lateral da necessaire, tá bom? E aí, eu vou pegar essa parte aqui de cima, olha só. E vou encaixar bem aqui, ó. No zíper. Bem aqui, ó. Fica aqui, ó. Tecido com tecido, tá vendo? Deu pra ver bem? Aí, eu vou alfinetar e vou passar uma costura aqui, ó. Em toda a volta. Tá bom? Vou acertando bem, ó. Empurra bem o forro pra ele não ficar... Não ficar mal posicionado, tá? Não entre muito com ele pra cá, porque a gente tem que deixar o canal do cursor aqui, tá? Então, vai ter que ser tudo aqui assim, ó. Nessa... No limite do... Do tecido, tá bom? Vou passar essa costura e aí, ele já vai tá praticamente pronto. Costurei toda a volta, tá? Já coloquei o cursor. Agora, eu só vou fazer o acabamento aqui, tá? Então, eu vou pegar aquele outro pedaço de tecido de 5 por 7. Vou dobrar aqui e fazer uma bainha nas duas laterais menores, tá? Aqui assim. Vou dobrar aqui e vou dobrar a outra desse jeito. Tá? Aí, eu vou pegar e vou marcar aqui a largura do zíper. Desse jeito. Vou passar uma costura aqui e uma costura aqui. Vou recortar e vou desvirar. Vai ficar uma capinha. Aí, essa capinha eu vou colocar no zíper e vou costurar. Tá bom? Ó. Costurei, desvirei. Agora, eu só vou encaixar o zíper aqui dentro. Tá? Desse jeito. Aí, eu vou passar uma costura bem aqui. Tá bom? Bom, o estojo ficou pronto. Olha só que lindo que ele é. Já tá cheio de lápis, tá? Aí, ele funciona desse jeito. Olha só. A gente abre, puxa aqui, ó. Por esses pegadores, puxa. Aí, os lápis ficam todos aqui. Então, você vai... Coloca na mesa, vai utilizar e guarda novamente. Então, fica fácil de visualizar o que tem dentro do estojo, né? E aí, depois que terminou de usar, é só puxar aqui, ó. O zíper pra cima. Ele fecha e fica desse jeito. Tá? Quer usar o lápis? Abaixa. E ele fica como um... Fica assim, bem aparente, né? Então, facilita bastante na hora do trabalho, né? As crianças... Então, é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Quem gostou, não esqueça de deixar um like no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe um comentário, deixe uma sugestão de alguma peça que vocês queiram que a gente faça aqui no canal. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!